Olá, eu sou Armando Antoniali, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSCar e atual coordenador do curso de graduação em Engenharia Mecânica. Vou falar sobre alguns trabalhos que estão sendo envolvidos dentro do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa e Manufatura Inteligente. Nosso grupo de pesquisa tem duas linhas de pesquisa principais, uma delas é a linha de automação da manufatura e a outra linha de pesquisa é a linha de pesquisa que nós chamamos de Engenharia de Superfícies. Nessa nossa linha de pesquisa, nós procuramos sempre correlacionar técnicas de fabricação com aplicação. Então, a gente não estuda simplesmente fabricação de componentes mecânicos, mas também pensa na sua vida útil, na sua vida em serviço. Esse trabalho em especial, esses trabalhos em especial que eu vou falar sobre hoje, falam da influência do jateamento sobre a resistência à fadiga de materiais metálicos. Vamos lá. Jateamento é um processo de acabamento que envolve a utilização de material abrasivo, tipicamente granalha de aço. Então, essa poeira, essa granalha de aço é aspergida com ar comprimido sobre a superfície de materiais metálicos e a literatura já aponta para o aumento da resistência à fadiga de diversos componentes mecânicos após esse processamento de jateamento, que é vida em fadiga. A imensa maioria dos componentes mecânicos não quebram por sobrecarga, mas quebram por fadiga. Ou seja, eles vão quebrar após um longo tempo de uso. Então, a literatura já aponta para essa influência positiva do jateamento sobre a resistência à fadiga. O que a gente gostaria de saber é quanto é essa influência e em que casos essa influência se manifesta. Nós temos dois trabalhos, um trabalho já concluído e um trabalho em andamento. O primeiro trabalho foi o trabalho de conclusão de curso do nosso aluno Daniel Garcia Ribeiro, em que nós estudamos a influência do jateamento sobre dois aços carbono. São aços comuns aí que a gente encontra bastante em aplicações mecânicas. O aço 1020 e o aço 1045. Nós fizemos ensaios, fizemos jateamento com esse material, só que o 1020 e o 1045 estavam em condições bastante distintas. Nós pudemos verificar que para uma determinada condição, no caso do 1020, o efeito do jateamento foi pequeno sobre a resistência à fadiga. Já no 1045 o efeito foi bastante grande. Isso deixou a gente bastante animado para continuar esse tipo de estudo. Agora nós estamos fazendo um trabalho de iniciação científica com o Bolsa FAPESP, do aluno Julian. E a ideia agora é estudar o efeito do jateamento sobre a resistência à fadiga de aço inoxidável. A gente tem expectativa de ter resultados bastante positivos. Ainda não temos resultados para compartilhar, mas são resultados que a gente espera que sejam bastante interessantes. No caso do aço 1045, nós verificamos que o jateamento provocou um aumento da resistência à fadiga da ordem de 58%, que é bastante positivo. Aí você imagina que um determinado componente mecânico, um eixo de uma transmissão, ao invés de ter um eixo de duas polegadas, você de repente tem um eixo de diâmetro menor. Isso quer dizer menos massa e aí, por uma abordagem de sustentabilidade, menos consumo de combustível, se isso estiver num equipamento que está em movimento. Então, é um resultado bastante interessante. Bom, a gente sempre trabalha em equipe, contando com a ajuda de muita gente. Então, esses trabalhos dessa linha de pesquisa especificamente, nós temos contado bastante com a ajuda da Escola Senai, aqui de São Carlos, Instituto Federal de São Paulo, Campos São Carlos, e também os nossos colegas do Departamento de Diaria de Materiais, com os quais a gente tem trabalhado neste e em muitos outros projetos de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto